Ela passou no seu raro, foi a luz que eu lhe saí Quando eu estava sozinha, ela então corriu para mim Foi assim que a conheci, naquele dia junto ao mar As ondas de um beijar a praia, o sol brilhava com tanta emoção Foi assim que o verão fez acontecer Vamos a noite passear com a morte de praia Lugar escondido, longe do beijo livre Lula de prata no céu O brilho das estrelas do chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce me falava O que fez essa noite? Hoje a noite não tem língua Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está E hoje a noite não tem língua Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Onde está meu amor Eu estou sem ela Eu estou sem ela Onde está meu amor Eu estou sem ela Eu estou sem ela Quando você procurar